Fala pessoal, tudo bem? Canal do Fábio Fidelis está no ar aqui para falar de Série B do Campeonato Brasileiro porque todo mundo estava aguardando uma definição, quem vai transmitir, quem não vai transmitir a 2ª Divisão do Futebol Brasileiro nessa temporada de 2024 e olha, informação que pintou aí há poucas horas no F5 da Folha de São Paulo a CBF aceitou 3 propostas, serão 3 pacotes de transmissão, vou explicar os detalhes para você só peço aquela super colaboração, é muito simples, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito, é de graça, clica aí e deixa seu like no vídeo, manda joinha porque quanto mais joinha, mais o vídeo é recomendado, enviado para outras pessoas, tá? Então é o seguinte, 3 pacotes de transmissão da Série B nesse ano o primeiro pacote, que é o maior de todos, o mais importante, é do Grupo Globo então o Grupo Globo terá direito de transmissão de todas as partidas da Série B 380 partidas serão transmitidas e esses jogos serão exibidos no Sport TV e no Premier então esse é um pacote de transmissão, inclusive os Jogos do Santos, porque a Globo já tinha fechado, lembra? o pacote para transmitir os Jogos do Santos com o mandante mas agora o pacote é total, então todos os Jogos pelo Grupo Globo, repetindo, né? Sport TV e Premier, já já vou falar da aberta também bom, outro pacote, Canal Gold Canal Gold no YouTube do Antônio Tabet, né? um dos sócios, um dos proprietários, sempre falam do Antônio Tabet que é do Porta dos Fundos, um dos fundadores do Porta dos Fundos então o Canal Gold, que já vem fazendo outras competições, inclusive o Campeonato Carioca desse ano então no Gold, todas as partidas da Série B serão exibidas menos os Jogos do Santos com o mandante, porque aí essas partidas pertencem ao Grupo Globo então é isso, Canal Gold no YouTube, todas as partidas, menos os Jogos do Santos quando o Santos atuar em casa, né? for o mandante da partida e o outro pacote, a TV Brasil TV Brasil terá um pacote menor, vai transmitir algumas partidas que serão definidas entre a emissora e a CBF então esses Jogos serão escolhidos, né? entre CBF, a Confederação Brasileira de Futebol e a emissora, a TV Brasil vai transmitir, então, algumas partidas ao vivo essa emissora que é pública, né? então tá aí, esses são os três pacotes Grupo Globo, com todas as partidas sendo exibidas no Sport TV e Premier é o pacote do Gold, Canal Gold no YouTube todos os Jogos, menos as partidas do Santos com o mandante e já a TV Brasil terá algumas partidas transmitidas que serão escolhidas, né? junto com a CBF, TV Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol TV aberta a Globo vai poder transmitir os Jogos do Santos nesse pacote? sim, os Jogos do Santos poderão ser exibidas todas as partidas poderão ser exibidas pela Globo em TV aberta e serão transmissões exclusivas é porque a Band está fora aquelas transmissões da Band, já é o que aconteceu no ano passado aquela parceria com a empresa Brax acabou então a Band não vai transmitir, está fora é realmente uma perda muito grande para a TV Bandeirantes é para o grupo Bandeirantes que tinha muitos jogos exibia às vezes 3, 4 partidas por semana na Série B ou até mais em algumas semanas até mais jogos eu lembro ali, 2 jogos no sábado jogos no domingo, jogos no mês então eram muitas partidas, acabou então o Bandeirantes está fora em TV aberta, só a Globo vai poder transmitir os Jogos do Santos vai transmitir todos os Jogos do Peixe? aí uma interrogação vai depender da programação mas a Globo tem os direitos ela pode transmitir todas as partidas do Santos em TV aberta e na TV fechada, Sport TV e Premiere também vai transmitir todos os Jogos as 380 partidas da 2ª Divisão do nosso futebol está certo? o Canal Gold tem todos os Jogos menos as partidas do Santos comandante e a TV Brasil vai fazer algumas transmissões que serão escolhidas ali junto com a CBF então é isso, Série B do Campeonato Brasileiro o Band está fora o Grupo Globo tem o maior pacote e o Canal Gold também vai ter jogos interessantes vai mostrar todas as partidas só não vai poder mostrar porque os Jogos do Santos comandante esses jogos pertencem ao Grupo Globo está certo? quero saber a sua opinião o que você achou está no F5 no F5 da Folha de São Paulo essa informação jornalista Gabriel Wacker está lá para você se quiser conferir só acessar o F5 da Folha de São Paulo as informações também estão lá então surgiu sexta-feira sempre as coisas acontecem então nessa sexta-feira pintou essa informação essa definição sobre os jogos da Série B quem vai transmitir quem não vai transmitir Band ficou fora para você que gostava de acompanhar na Band infelizmente não teremos Série B na tela da Bandeirantes grande abraço peço mais uma vez a sua colaboração seu like sua inscrição ativa o sininho e aguarde o próximo vídeo aqui no canal tá bom? tchau!